Olha só que bonitinha a fêmea de Stegossauro e temos aqui do lado um grupo, eu digo grupo porque tem mais Triceratops aqui na redondeza. Olha o Portasauro passando aqui atrás, eita nossa, cuidado aí para não pisar na gente jovem. Jovem não né, adultão já. Ele está fazendo uma leve patrulha aqui procurando predadores, se estiverem ao redor ele dá o alerta para a gente. Eu cheguei a pouco tempo aqui no grupo, então eu não sei exatamente quantos membros tem aqui, acredito eu que seja mais porque eu tinha visto mais 3 Triceratops aqui na redondeza. Ali tem um ó, aliás, ele tinha ido comer, tem esses 3 aqui por enquanto e eu acho que tem mais 2 talvez. Eu não sei porque eu estava descendo a montanha e a propósito falando nisso, falando em montanha, eu escutei Uta Raptores. Então a gente vai ter que tomar cuidado porque eles podem acabar chegando aqui, justamente na montanha de onde eu vim. Então, vamos ficar atentos. É claro. A fêmea aqui Stegossauro, ela está com o ovinho. Opa, já nasceu ali ó. Eita, vamos chegar aqui. Caraca, olha aqui os pequenininhos. Mandar amizade, parabenizar a fêmea Stego, parabéns aí. Ué, que isso? Mostrando o rabo aí pra mim com esses espinhos, ô, calma aí, eu sou herbívoro, não sou carnívoro, fica tranquila. Vou proteger aqui, vou ser o guardião número 2. Número 2 porque, tipo, não tem muitos adultos aqui além da fêmea, Stegossauro no caso, temos o Puerta e eu. Então, tipo, né, não tem muito quem proteger, então a gente vai ter que ser o guardião aqui. É, tá bom. Pra onde você está indo, jovem Puerta-Sauro? Está abandonando aqui o grupo? A gente não pode abandonar. O que que tu tá fazendo? Será que ele tá dando uma exploradinha a mais pra cá? Pode ser. Ali ó, tô vendo um ninho ali. E parece ser ninho da espinossauro. Ah, não acredito que tem espino aqui. Já não chega aqueles ultrapatores da montanha que a gente escutou antes. Que eu, pelo menos, escutei, vocês não tinham escutado. Mas quando eu tava descendo ali, eu escutei eles, nós temos um ninho de espino. Será que tem espino aqui? Ou é um ninho abandonado? Vamos dar uma olhada. Chegar aqui perto. Parece que não tem nada, velho. Tipo... Ó, não tem nenhum espino aqui em volta? Deixa eu ver. Vamos tacar a cabeça aqui, ó. Tá, tem 300 de comida. E já tem, pelo menos, aqui, 3 ovinhos. Vamos ficar de olho. Vamos retornar. Vou dar um grito aqui. Vambora. Eu acho que o puerto só tava patrulhando mesmo. Vamos descer. Vamos retornar. Isso aí. Essa patrulhadinha aí, pelo menos, deu a ideia de que possivelmente a gente tem um inquilino aqui no território. Um predador. Grandão ainda. Ah, mas o puerto tá indo embora. Ah, eu achei que ele tava patrulhando. Primeiro, na verdade, eu achei que ele tava indo embora mesmo. Aí, depois, eu achei que ele tava só patrulhando. Mas agora, parece que ele tá indo embora. De fato. É hora de dar tchau. A gente vai precisar de ti, puerta. Só tem eu agora aqui pra proteger o grupo. E também a fêmea estego, mas ela tá ocupada com os filhotinhos, então não conta. Tá, mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver como é que ela tá. Mandar amizade aqui pra sinalizar que eu tô chegando. Vim correndo aqui na água mesmo. Ó, cheguei. Ué. Cadê a fêmea? Eu acho que ela foi comer, provavelmente. Caraca. Ela desapareceu aqui, velho. Não tá mais aqui. Deixou os filhotinhos pra trás. Doze segundos depois... Os filhotinhos aqui estão felizes porque a sua mãe retornou para o ninho. É quase certo que provavelmente, de fato, ela saiu pra procurar comida. E aí voltou e já colocou comida aqui no ninho. Provavelmente. Os filhotinhos ali tão brincando de dar rabada um no outro. Tô vendo que vão se acertar, velho. Na moral. Esses filhotinhos aí já chegam querendo batalha. Macacos meio mortos. O dia já raiou. E agora estamos aqui com os filhotinhos um pouquinho maior do que deveriam. Infelizmente, nessa noite a gente perdeu os dois Triceratops que estavam aqui com a gente. Só tem aquele Triceratops agora. Eu achei que teria até mais Triceratops, mas eles sumiram. De repente, eu acho que esse grupo de Triceratops se deslocou para outro lugar. E aí acabaram deixando a gente aqui pra trás. O outro cara tá indo embora. Não, cara. Não faz isso. Volta aqui. Libertad! Espero que eles só estejam procurando comida. Tomara. Bom, pelo menos foi uma noite bem tranquila. Nada aconteceu. Então, tipo, a gente tá aqui no mesmo. Só com fome e com sede. Mas água tem aqui do lado e comida tem pra cá também. E pra lá, se eu não me engano. Então agora a gente só fica aqui de boa, né? Aguardando ali os filhotinhos crescerem. E vamos ver se a gente migra pra outro local. Seria bom, né? A gente dar uma variada e se aventurar por aí. Aquele ninho do espinossauro está abandonado. Porque até agora não tem nenhum espinossauro. Então, deduz que está abandonado. Também a noite inteira ali e nada. Então, eu acho que tá abandonado mesmo. Tem um giganotossauro ali. E é um giganotossauro que parece que é um sub quase adulto. Olha, ele tá tomando água. Tá dando uma voltinha, averiguando o terreno ali, o local. Pra ver o que pode fazer. E ele tá ali ainda. Agora tomando água de novo. Dando uma voltinha. Olhando pra lá e pra cá. Tá vindo pra cá. Então, vamos começar aqui a ameaçar pra mostrar a agressividade já aqui de longe. Mas ele tá ali meio que zanzando pra lá e pra cá. Tá perdido, eu acho. Coitado. Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto. Esse cara, alguém me matou. Vamos ficar atentos porque pode ser que ele não esteja sozinho. Né? Os filhotinhos aqui do estegossauro já estão maiorzinhos. Mas mesmo assim, eles não podem se defender. Não do giga daquele porte ali, pelo menos. Olha o giga aqui perto. Tá meio perto aí, menino. Ah, ah, ah. Aí, é, é. Caraca. O cara ficou parado, velho. Que eu acertei nele. Era só pra ameaçar mesmo. É só isso. Eu vou mandar aqui uma ameaça. Ele mandou ali um grunhido. Tá passando de boa. Não chega muito perto. Isso aí. Sai de mansinho. Olhando pra baixo. Vou escoltar ele um pouco. É porque, tipo, os filhotinhos estão bem aqui. Na verdade... Cadê os filhotinhos, velho? Eles sumiram? Eu acho que estão ali no meio do mato. Ou aqui, ó. Atrás dessa pedra. Tá, enfim. Isso aí. Empurra ele. Muito bem, Estego. Aí, já fez a proteção. Ok, ele saiu pra lá. Quase que eu acertei uma nele. Aí, ele vai caçar ali o avinho que tá de costa. Ih, coitado do Ava. Pegou. Acertou uma mordida. O Ava ficou parado. Caiu. O Ava se entregou ali, né? Beleza. Tá, pelo menos agora ele tem uma carcassinha ali. Tá se alimentando. E espero que ele não fique da redondeza. Eu acho que não. Porque ele nem tentou ameaçar nada. Só passou de boa. Eu acho que isso aí é mais da paz, então. Parece que temos companhia aqui. Um outro xantugossauro. E eu acho que é fêmea. Anda amizade. Peraí. Tem que cuidar pra não entalar. Pronto. Passei. E aí, xantizinho. É um xantizinho menor. Pequenininho. Eita. E se eu não me engano, eu vi um outro gigantossauro aqui. Ali, eu sabia, velho. Olha eles ali. Agora estão em dois. E também tá ficando de noite. Será que vai ser perigoso? Espero que não. Espero que eles vão embora. Ah, estão indo, ó. Tá, beleza. Eu achei até que esse giga já tava indo embora, mas não. Voltou de novo. Agora parece que tá indo. Só ficou esperando o companheiro ou companheira dele. Beleza, se for. E agora a gente tem aí um xantunga. Pra proteger aqui como guardião do grande grupo. Doze segundos depois. Olha só. Chegou o gigantossauro aqui. Já vou ameaçar ele. Sai pra lá, bichano. Ele me lembra muito daqueles gigantossauros que estavam lá em cima. Mas ele tá sozinho, pelo que parece. Ih, nossa. A fêmea tomou. Uma mordida tensa aqui. Oh, 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 oh. Olha ele chegando. Olha ele chegando. Acertei. Nossa, e a... Não, 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 não. Tá indo atrás. Tá indo atrás. Aí, quase, velho. Sai, bicho. Não. Aí, acertei. Beleza. Dei aqui umas cabeçadas. Ele se afastou. Ok, a gente não pode atacar ele agora porque ele tá no primeiro engagement. Então, tipo, eu não posso ir até eliminar ele. Hã, teve sorte que foi salvo pelas regras. Os filhotinhos ainda estão aqui. Aquele triceratops, onde é que ele foi, velho? E aquele chante? Os caras abandonaram a gente. Oh, tem alguma coisa ali no meio do mato, ó. Vocês estão vendo ali o rabinho? E aquilo? Parece outro carnívoro. Ok, eu vou ficar ligado aqui. Ó, gritou lá algum bicho. Parece um herbívoro. Vou ameaçar. Ih, rapaz. Nossa, velho. Agora eu vou ter que tomar conta sozinho porque a gente foi abandonado de novo. Oh, maldito. Tá chegando aqui um Carnotauro filhote agora. Tá indo em direção ao Giga. Será que vai morder o Giga? Seria engraçado, né? Vou ameaçar aqui, ó. Ó, 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 ó. Aí, sai pra lá, pequeno. Aí, botei pra correr. Tem sorte, Giga. Tem sorte que tu tá no primeiro engagement. Senão, tu já era. Eu teria dado um pisão agora mesmo. Mas, pelo menos, aqui a Fêmea Estrego, ela tá de boa. Tá deitada aqui se recuperando. Os filhotinhos estão aqui. A gente tá como guardião. Então, vamos proteger a todo custo. Mas, por enquanto, tá tranquilo. A gente conseguiu proteger, né? Se for olhar de certa forma. Eu tomei uma mordida do Giga que eu tava distraído. Mas, tudo bem. Já estamos recuperados aqui. Ainda bem. Aparentemente, o Giga já conseguiu se recuperar. Só que, claro, ele tá ferido. Se recuperou no caso do sangramento. Mas, ainda tá aqui em volta. A nossa querida companheira, Estegossauro, está bem ferida. Tá ali com os filhotinhos. Estamos marcando a proteção. Vou ficar de olho agora. Tô bem acordado, Giganoto. Se eu chegar perto agora, vamos até o final. Não tem mais essa paradinha de misericórdia. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa em volta. Não, aparentemente. Se ele ficar em posição de bote já aqui perto. Vamos pra cima. Ele mandou uns gritos aqui. Nada de amizade. Ó. Outro aqui, ó. Sai pra lá, pequeno. Então, a cabeçada em ti já era. Ele pode tentar caçar aqui o filhotinho, né? Lembrando que a gente tem ninho aqui e tudo mais. Tá, o Gigan tá olhando ali de boa. Tá tomando água. Vou ficar de olho. Deixa eu ver. Ah, ele foi caçar os Abaceratops lá, o Carnotauro. Beleza. Pelo menos agora a gente já tá recuperado de tudo. Só um pouquinho ali a gente tá ferido, mas... Nada muito grave. Vou tomar um pouco de água. Aí. Vamos, Estego. Fica bem. Ó. Tá de olho. Vai ficar aqui. Vou ameaçar, velho. Não tá saindo. Fica ao redor aqui esperando o Estegossauro falecer. Vou dar uma cabeçada, hein. Eu acho que vai embora. Tá indo em direção aos Abaceratops ali. Trocou de alvo. Ó, só que maravilha. Aí, ó. Consegui protegê-la, Estegossauro. Vamos deitar aqui e descansar. Que bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Final feliz aí, conseguimos proteger Esse Tegossau lá me agradecendo aqui, ó Vou dar amizade pra ela também Deitei em cima do Ninho agora que eu ouvi Mas é isso aí, muito obrigado a todos Não esqueça de deixar seu likezão e principalmente Estivar o sininho para receber as notificações Dos próximos vídeos E olha o Carnotauro caçando o Ava ali, ó Olha o Gigano O Gigano se aproxima, vai comer o Ava, ó Furtou a carcaça do cara Já era O Carnotauro ficou olhando, tipo Pra que isso, cara? Me valeu